Olá, tudo bem? Aqui é Ukla. Estamos no PBE hoje pra te mostrar o novo item que tá chegando pro LOL, que vai ser pra campeões com dano mágico. E também vou te dar mais detalhes das 4 novas runas que já chegaram no PBE. Vamos começar vendo as novas runas. São 3 na árvore de dominação e uma na de feitiçaria. Na feitiçaria tá chegando essa aqui, a Arcanista do Axioma. Ao pegar ela, ela fortalece o seu ultimate e passa a reduzir o tempo de recarga dele sempre que você pegar um abate ou assistência. E é uma runa que você pode combinar, se você quiser, com a caça suprema da árvore de dominação. Então campeões que valorizam bastante o ultimate podem ser que façam esse combo daqui pra frente. E aí você vai ter 2 runas reduzindo o tempo de recarga do seu ultimate, além do que uma delas vai tá fortalecendo ele. Agora, exatamente quanto que ela fortalece na sua R? 12%. Isso se o seu ult for do tipo single target. Se for do tipo em área, cai pra 8. Então, por exemplo, se a gente tá falando de dano, no caso do Veigar, que tem um ultimate que causa bastante dano em uma unidade só, isso vai ficar 12% mais forte. Assim como o ult do Shen, que coloca um escudo e um alvo só. Ele vai passar a colocar 12% a mais de escudo. Já a Soraka, por outro lado, que dá uma cura pra todas as pessoas do time dela. A cura vai ser fortalecida em 8%. Assim como o Brand, quando ele lutar, vai causar 8% a mais em todo mundo ali que o foguinho dele pegar. Então, de todas as runas, talvez essa seja a mais disruptiva no LoL daqui pra frente, principalmente na mão de campeões que tem um ult que fazem apenas uma coisa. Por exemplo, causam apenas dano, ou dão apenas cura, ou dão apenas escudo. Isso porque quando a habilidade causa também CC ou tem algum outro tipo de utilidade, ela acaba sendo um pouco menos poderosa em relação ao dano que ela causa, ou cura, ou escudo que ela possa dar. Dito isso, eu separei alguns campeões que prometem ir bem com essa runa daqui pra frente. Todos eles já estão fortes na meta atualmente. O primeiro deles é o Shogar. O Shogar é um campeão que deve ir bem com a Arcanista do Axioma, simplesmente porque o ultimate dele causa dano verdadeiro. E quando você amplifica isso, né, você tá aumentando um dano que não é qualquer tipo de dano. É um que já ignora armadura e resistência mágica, e por isso ele acaba tendo um pouco mais de valor. Além disso, ele vai ser um dos poucos campeões beneficiados pelo novo item que tá chegando, que a gente vai ver logo na sequência. A seguir, nós temos a MF, uma campeã que tem um ultimate que basicamente só causa dano e escala muito bem com dano físico. E aí, como essa habilidade escala muito bem e você está amplificando dano total, acaba que ela vai ganhar bastante dano com isso aí. O problema é que hoje em dia, na árvore de feitiçaria, ela já tem algumas boas escolhas, então tem que ver se a sua nova runa vai acabar sendo melhor ou não do que as runas que ela já utiliza. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, nós temos o Ziggs, que tem um ultimate que também só causa dano. Só que diferente da MF, o ult dele causa um pouco menos. Por quê? Porque ele consegue castar de muito longe, tá? Então vai ser bastante beneficiado também, só que menos do que a Miss Fortune. Na posição do suporte, nós temos o Velcroz, e na Jungle, nós temos o Fiddle Sticks. Em relação à redução no tempo de recarga do seu ult, aqui a gente vê um clipe do jogador de cartos jogando com essa runa. Cada abate ou assistência que ele pega, ele reduz o CD em 7%. O tempo inicial do ultimate dele, nesse ponto do jogo, está em 2 minutos, tá? 1,59. Ele pega um abate e pronto. Já reduziu ali 10 segundos. E aí pegando mais um abate e uma assistência, ele reduz ainda mais um pouco. Com isso, o ult dele, que era de 2 minutos, agora foi para 210 segundos. Ou seja, jogar contra o cartos e outros campeões que tem um ultimate bastante forte, vai ficar ainda mais divertido. Vamos então para as runas da árvore de dominação, a primeira e a sexto sentido. Eu vou te mostrar como é que ela está funcionando agora. Essa, pelo jeito, vai ser uma runa muito interessante para quem está pensando em fazer invade. Aqui o Noc invadiu com o time dele, eles não tinham visão daquela ward que foi posicionada anteriormente e a runa avisou para eles. Meio que mostrou, olha, você foi explotado e aí tudo que eles têm a fazer é recuar. O tempo de recarga para campeões milis é menor, de 300 segundos, e para campeões rangedes é de 360 segundos, o que dá 6 minutos. E aí, a partir do nível 11, não apenas ela vai te mostrar que tem uma ward ali, mas também vai revelar ela para você durante 10 segundos. Na sequência, temos a runa Lembranças Aterrorizantes. E ela funciona assim, sempre que você pegar um abate ou uma assistência em um campeão inimigo, você vai ganhar uma carga de lembrança aterrorizante, até o máximo de 25. Cada carga vai dar para você 4 de aceleração no seu trinket, no seu amuleto, tá? Então, o seu itenzinho que coloca o ward ou a sua lente detectora vai ganhar aceleração, vai reduzir o tempo de recarga conforme você pega abates ou assistências. O valor máximo é de 100, o que significa que se você conseguir pegar todas essas cargas, o tempo de recarga do seu trinket vai ser reduzido pela metade. Ainda que a gente saiba que isso é bastante coisa, isso é algo bem possível de acontecer, afinal é muito comum as partidas passarem de 25 abates. E a última que tem como símbolo essa wardzinha aqui com o chapéuzinho, se chama Sentinela Profunda. O que ela faz é aumentar a duração da sua ward e dar para ela mais pontos de vida quando você posicionar ela do lado de lá do rio, do lado do time adversário. Então, essa é uma runa que tem um belo potencial para aumentar o seu controle de divisão e não só para aqueles que jogam de suporte. Vou te mostrar. Os jogadores de super, quando começam o jogo, eles compram esse item aqui que depois evolui para uma versão que permite eles colocarem wards. Se eles tiverem pego essa runa, as wards que eles conseguem colocar vão ter uma duração aumentada de 30 a 45 segundos. Agora, para o trinket amarelo, as wards ganham uma duração bem superior. No começo do jogo, uma ward que eu posiciono com esse trinket aqui dura 90 segundos, ou seja, 1 minuto e meio. E conforme eu ganho níveis, ela chega a durar até 2 minutos. Agora, se eu posiciono ela na Django Inimiga, ela ganhou 1 ponto a mais de vida, deixando ela um pouco mais difícil de remover. E também você vê que ela já começa com 2 minutos de duração. Isso porque essa ward aumenta a duração delas de 30 a 2 minutos extra. Então vamos subir para o nível 18 e ver qual vai ser a duração do nosso trinket. Vou colocar aqui e vamos ver. Cara, é quase 4 minutos que essa ward vai ficar me concedendo visão. E aí, a partir do nível 11, qualquer ward posicionada no hill também ganha os efeitos dessa runa aí. E ela passa a durar mais e fica um pouco mais resistente. Dito isso, essa é uma runa que deve ter um impacto ainda maior nas filas ranqueadas e nas partidas casuais. Já que aqui, muitas vezes, os jogadores não se preocupam tanto em negar a visão para o time inimigo, comprando poucas sentinelas de controle ou até esquecendo de passar a lente detectora antes de decidir fazer uma trap dentro do mato. E aqui a gente percebe que se a ward está no hill, não importa se ela está dentro do mato ou não, ela ganha o benefício. Mas se ela está um pouquinho para dentro aqui, ela já não ganha. Agora, será que ela funciona com o trinket azul? Vamos descobrir. O trinket azul, normalmente, ele já dura tempo infinito. A dúvida é se ele ganharia mais um ponto de vida. E pelo jeito, ele não ganha não. Agora a gente vai ver o novo item que está chegando para o LoL. Ele é um item feito para campeões de dano mágico, principalmente milis, que lutam de pertinho, tipo o Silas. Vamos achar ele aqui. Aqui, ó. Maldição Sanguinária. Ele custa 2.900, é feito da máscara do palhacinho, e é um item que te dá penetração mágica. Por conta disso, ele é um item da categoria arruinar, que significa que você não pode fazer ele junto do Cajado do Vazio e nem também da Cripto Flora. Então, ele custa 2.900, te dá 600 de poder de habilidade, te dá 350 de vida, tá? Essa é a grande característica única dele, de certa forma, que ele te dá vida, te dá 10 de aceração de habilidade e tem uma passiva, que sempre que você causa dano a campeões inimigos, você ganha 5 de penetração mágica e se acumula até 6 vezes, te dando o máximo 30%. Beleza? Então, vamos comparar com as outras opções que a gente tem. A gente tem a Cripto Flora, que é 50 de ouro mais barato, te dá 30% de penetração mágica, só de você fazer o item, ou seja, não tem que destacar, te dá 60 de poder de habilidade e te dá 5 a mais de aceração de habilidade. E ela também tem uma passiva, que quando você pega um abate, uma assistência, você causa ali uma cor em área que pega em todo o seu time. Ou seja, é um item que te dá um pouco mais de utilidade e por mais que ele não te dê vida diretamente igual esse novo item, ele dá essa cor em área que de certa forma é vida também. Vamos ver então o cajado vazio, custa 3 mil de ouro, te dá 95 de AP, mais do que 50% do que esses outros dois itens dão e te dá mais penetração mágica. Então, se a gente está jogando com um campeão de dano mágico, que joga de longe, que não se expõe tanto, não tem por que você fazer um novo item, certo? Você vai querer fazer o cajado vazio que vai te dar mais dano e mais Magic Pen. Então, considerando que o que esse item tem de diferente é o fato de ele te dar vida para quem ele foi feito e para campeões que se aproximam muito da TF e que ficam um pouco mais expostos. Tipo o Silas, tipo o Amumu, o Shogat e por aí vai. Dito isso, esse item aqui concorre com outro que a gente não falou, que é a Máscara Abissal, que ela te dá vida, resistência mágica e também aceleração de habilidade. A diferença entre eles é que ele acaba sendo uma opção um pouco mais ofensiva, já que no lugar da resistência mágica, ele está te dando poder de habilidade. E aí, esse item somado das novas botas que estão chegando para o LoL, que devem fortalecer especificamente os tanques, já que elas escalam com a vida máxima dos campeões, a gente está prestes a entrar numa meta que, mais uma vez, deve vir recheada de campeões tanques. E aí, está preparado? Gostou do vídeo? Deixe o seu like e se inscreva. Tchau! E aí, está preparado?